Olá! Ainda bem que estás aí desse lado porque hoje é dia de mega partida e tu estás aí para me acompanhar, amiguinho. Bora lá fregar aqui mais uma partida da nossa professora malvada em Scary Teacher e tu vais acompanhar-me aí desse lado. Ao que parece, a nossa Misty está a treinar alguma performance, tipo alguma dança, aqui com o seu amiguinho Francis. E então, nós temos de tornar essa peça estragada, essa peça à professora, ok? E parece que vamos ter de usar ratos. Isto vai meter ratos, ok? Vão comigo, acompanha-me aí e vamos ver o que é que vamos ter de fazer. Alta dança, olha para aqui. Ela está a dizer que é uma excelente dançarina e ele, o Francis é que a pisou, mas não foi nada disso. Ok amiguinhos, bora lá, pega like aí no vídeo, subscreve aqui o canal do ZigZag se não for subscrito e bora aí preparar a nossa partida. Aqui, a nossa Misty, ok? Ok, já sabem, coisas novas são sempre muito importantes aqui nas nossas partidas porque aparecem sempre objetos novos para nós conseguirmos concluir as nossas partidas, amigos. Bora. E então, olha, está ali, está ali o palco onde eles estão a treinar. Aqui é o palco onde eles treinam. Isso. Boa. Computador, temos computador aqui. Temos aqui um tablet. Isto não vou utilizar já, porque eu não tenho nada para utilizar, ok? E pode acontecer já alguma coisa louca que eu não quero. Há uma competição a acontecer. Bem, claro que eu vou ganhar. Ok, ela está a ver a competição já, está a dizer, isto é uma competição de dança a acontecer e é claro que eu vou ganhar. Ok, bora lá apanhar aqui o Mega Martel. Uou, o que é aquilo? Uma máquina de fumo, meu. Uma máquina de fumo. Uma máquina de fumo vai ser precisa, de certeza. Cuidado aqui a armadilha dos ursos. Caraças, lá para as armadilhas. Todo lado. Onde é que ela está? Ela vem aí, ela vem aí, mas nem nos vai ver que nós vamos já subir aqui as escadas. Ah, ok. Subimos as escadas. Vamos entrar, vamos começar a procura de equipamento para a nossa armadilha. Computador. Computador não. Lanterna. Lanterna também não. Pilhas também não. Ok, aqui não há mais nada. Vamos continuar. Aqui não há nada. Aqui também não há nada neste quarto. Bora para o próximo. Bora para o próximo. Aqui também não, amiguinhos. Este quarto está completamente vazio. Bora tocar uma guitarrada. Uma corda. Ok, ok. Ela foi à sala lá fora. Foi à sala. Onde eu estive, onde eu trouxe a máquina de fumo. Cuidado que ela anda lá fora. Estamos na boa. Estamos na boa. Estamos na boa. Só precisamos procurar... Talvez ratinhos. Procurar ratinhos. Porque... Porque a partida mete ratinhos. Ok. E então, onde é que pode haver ratinhos nesta casa? Na cave, novamente. Novamente na cave. Temos de certeza que há ratos. Aqui deve estar cheio de ratos. A cave deve estar cheia de ratinhos. Ok. E vamos tentar lá na cave. Encontrar os ratos. Ok. Vamos entrar aqui neste quarto. Vamos levar outro martelo. Porque os martelos são muito bons. Para abricadeados. Aqui não há. Talvez havia ali a caixa que usámos para os botegos. Pois podia ser importante para... Ou ela vem aí. Ela vem aí. Há aqui uma armadilha no chão. Mas esta armadilha não faz nada. Esta é tipo só de decoração. Ok. Onde é que ela vai? Deixa eu ver onde é que ela vai. Ela vem para aqui, para este lado. E nós vamos à cave. Ok. Ela entrou numa sala. Oh, uou! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Meu Deus! Vamos fugir, vamos descer as escadas? Estou fora da minha casa, você pequena ratos! Sim! Já fui! Já me fui embora! Ele estava a dizer... Sai da minha casa, seu pequeno ratos! O que é que vai lá uma sorte de ratos? Tomei dizer que aqui há ratos. Oh, está ali qualquer coisa. Vamos a acontecer. O que é que é isto? Ratoeiras Ratoeiras Ah! Não me encerra! É aplicar ratoeiras no chão de dança da professora! Ah! Meu Deus! E depois a máquina de fumo deve-se ter para elas não verem... Ah! Tipo para não verem... Espera, onde é que ela está? Está na casa bem. Ah! Minha linda cabeça! Ai meu Deus! Para não verem as ratoeiras! E eles vão ficar com os pés... Todos! 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 Entalados! E agora vou passar aqui... Pode haver aqui alguma coisa... Nestas salas mais... Alguma dica... Alguma dica de como... Como fazer aqui a partida... Porque a partida pode não ser só assim... Vocês sabem... Isto... Normalmente tem desenvolvimentos... Malucos! Ela... Está... Na sala! Na sala! E nós temos de ir para a cozinha! Vamos equipar aqui! Vamos sair pela janela! Vamos sair pela janela! É mais prático! Ok! Saímos pela janela amigos! Bora! Ok! Coloca... Armadilhas no... Dance floor! Boa! Ok! Usa a máquina de fumo corretamente! Para não se ver... Já está! Set up the party mood for dance reversal! Ah! Já está tudo! Manda! 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 Isto já está tudo pronto! Manda! Manda! Temos de lembrar a Misty... Que ela vai ter... Ai meu Deus! Que ela vai ter... Qualquer coisa aqui! No computador vamos mandar! No computador não! No telefone! Ah! Ah! Uma mensagenzinha! Ah! Mandámos uma mensagenzinha! Mandámos uma mensagenzinha à professora! Vamos lá em cima! Vamos por cima! Vamos lá de cima! Vamos lá de cima! Vamos ver lá de cima! O que é que se vai passar! Ui! É agora! É agora! Agora! Eu vou te mostrar como está funcionando! Bora! Eles vão dançar! Olha para aqui! Ah! 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 Olha para aquilo! É só ratoeiras! Mega like amigo! Foi muito fixe! Conseguimos fazer aqui! Mega partida à nossa professora! Já sei! Tu gostaste! Não foi? E ainda não fizeste aquele like muito bom! Então aproveita para fazer esse like! Ok? Subscreve aqui o canal! Zig-zag! Se não for suscrito! E tente acompanhar-me sempre aí! Até ao fim! Em todos os episódios do meu amiguinho! Ok? Espero mesmo que desse lado fique tudo bem amigo! Adeus! E até à próxima!